Dá um trato na Sayori. Olha só lá. Levanta. Levanta. Dá um banho seco nela. Poderia dar um banho molhado, né? Mas ela vai tomar banho já, acho que essa semana. Mas vamos lá, dar uma penteada nessa cachorra aqui, porque ela está muito peluda. Vem aqui. Aqui. Vem. Vem. Ui! Chocou. Você é muito sensível, cachorra. Só estou penteando para poder usar o shampoo. Está bem embaraçadinho, viu? O pelo dela é bem maior do que isso daqui. Isso daqui foi tosado e está crescendo. Mas ela é bem mais peluda do que isso. A parte de trás é a que embaraça mais. Por isso que ela gritou. Ela é bem calma essa cachorra, viu? Até demais. Essa parte foi a que ela gritou. Eu sabia que você ia fazer isso. Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu tirar o excesso aqui da escova. Olha isso. Vamos por aqui para não voar. Essa escova era de cabelo, né? Era da minha irmã. Agora ficou para a cachorra da minha irmã. Vem aqui, Sayuri. Vem aqui. Vem terminar. Ó, fica bem impregnado mesmo. Tem que tirar, né? Na verdade, tem que lavar isso daqui. Só estou tirando o excesso. Vem cá. Vem. Ela é bem obediente. Você chama e ela sempre vem. Vem aqui. Ela tinha um pelo bem preto, preto, preto. Agora está ficando cinza. Vem, Sayuri, aqui. Está ficando cinza. Acho que ela está ficando velha, né? Ela tem nove anos. Eu adotei a Sayuri em 2007. Em janeiro de 2007? Isso. Então ela já tem nove anos. Dizem que cachorro tem sete anos a mais, né? A cada sete anos você conta um ano, né? É isso? Ou a cada um ano você conta sete? Eu já me atrapalhei. Bom, é isso. Agora, vamos aplicar isso daqui. Bom, eles dizem que você tem que borrifar e esperar que ele dá uma secadinha. Ó. Sem fazer muita propaganda, mas ele deixa um cheirinho bom. Isso é um banho a seco. Especialmente aqui, ó. Onde você fica cheirando muito o cachorro, né? Beijando. Peraí. Ela é bem branquinha na frente, ela é muito bonita aqui essa parte. Então agora vamos lá. Vira pra cá. Vira pra cá. Ó, eu tô sem luva mesmo, tá gente? Ela é... ela não sai de casa. Ela só fica dentro de casa, apesar do tamanho dela. Ela nunca foi pra rua sozinha. Sempre comigo. Sempre na corrente. E quando eu saio na rua as pessoas sempre a admiram, né? Pedem pra tirar foto. Ela não tem pedidria, ela não tem uma raça. Mas já me falaram que ela é uma mistura do Bernese. Quem sabe que cachorro é esse Bernese? E aquele outro... Putz, esqueci o nome. Border Collie. É um cachorro de porte. Vem cá. Essa parte é importante. Olha aí. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, filho. Essa parte dela é muito linda. Ela é bem branquinha. Então ela não tem o pedigree, né? Mas ela tem cara... Ela é igual a mim. Não tem pedigree, todo mundo acha que eu sou estrangeiro. Aonde quer que eu vá, onde eu já fui em todos os lugares, até fora do país. Eles sempre acham que eu sou de outro lugar, menos do lugar que eu sou. No Brasil, todo mundo acha que eu sou de fora. Ou, de repente, do sul, né? E lá fora também, ninguém acha que eu sou brasileiro. Então aí tá difícil. Eu não tenho pátria. Eu acho que eu sou um refugiado. O cheiro tá bem agradável. É um champuzinho muito bom. Aqui é só, porque ela tem muito pelo aqui, a gente sempre manda tosar essa parte, pra ficar higiênico, né? Eu não vou pôr muito a mão aqui, mas é só pra espalhar esse champuzinho. E, na verdade, ele não faz espuma. Então, eu não posso falar que seja um champuzinho, né? É, a parte mais suja dela são as patas, né? Porque mesmo dentro de casa, né? Eu vou pôr um pouquinho aqui e tampa os olhinhos. Ela toma banho todo mês. Só que nós já estamos no mês de março e o último banho dela foi em dezembro. Essa correria de final de ano não deu tempo. Então, assim, esse champuzinho, ó, fluido desembaraçador. Eu comprei qualquer pet shop bom, com base, né? Ela tá um pouco pegajosa, mas esse é normal, porque agora você tem que escovar de novo, ela vai fazer a famosa chacoalhada dela. Ela é muito querida, todo mundo gosta dela. Ela é um pouco estabanada. Às vezes, quando eu saio com ela, mesmo amarrada, né, na corrente, ela quer correr atrás dos cachorros, né? Ela é castrada, ela já veio castrada pra mim já com uns quatro meses. Ela nunca teve cio, nunca teve essas coisas, então nunca deu problema. Eu acho que é por isso que ela estabanada. Ela precisava dar uma aliviada. Bom, se você gostou do vídeo, dê lá um joinha, né, Sayuri? Olha lá. Dê o joinha, né, dê o like, compartilha, ajuda a crescer esse canal. Um vídeo meu foi tirado do ar, que era do bolo de cenoura, porque eu estava ouvindo uma rádio na hora, pois que agora os meus vídeos não têm música nenhuma. E a música tocou por um minuto só. E eu acho que eu fiquei tão famoso que a música, o vídeo foi visto pelo dono da música. Lá na Inglaterra, no United Kingdom, né, no Reino Unido. E ele reclamou direitos autorais. Então, toda vez que alguém assistir esse vídeo, o dinheiro ia pra ele. E é isso aí, gente. Beijo. Até mais. Tchau.